Olá pessoal, tudo bem? Hoje compartilho com vocês a minha bolsinha da Ipsy de dezembro. Já estava preocupada que ela não chegava, meninas, e vocês não sabem como foi que ela apareceu aqui em casa. Não sai daí, vem ver comigo. Sempre eu espero a bolsinha chegar no dia 15, e quando nós estamos em casa, sempre por volta de 10 horas, 10 e 15, é o carro do correio que faz a nossa área, chega, bate na porta, entrega a bolsinha. Mas, desde o dia 15, nada. Também não sei se apareceu aqui quando nós não estávamos em casa. Ontem, 6 horas da manhã, eu fui apanhar o jornal na frente da casa, abri a porta, apanhei, e quando olhei para o tapete, vi uma coisinha vermelha por baixo do tapete e disse assim, poxa, o Fernando já levou o jarro aqui, e aqui tinha umas rosas vermelhas já há tanto tempo, e ainda tem essa folha aqui embaixo, eu vou limpar logo antes que eu esqueça. Quando eu levanto, estava a minha bolsinha embaixo do tapete. Ela bateu na porta, ninguém veio atender, como era fininha, ela colocou embaixo do tapete e pronto. E Maria Cristina ia esperar, ia no correio para ver, e nada estava já aqui na minha porta. Ok? E quero compartilhar com vocês o cardzinho que sempre vem. Eu já vi os produtos, a bolsinha muito bonitinha, prateada, em napa, em flascozinho, com esse detalhe aqui em prata. E vamos ver os produtinhos. O primeiro, um pincel, sempre muito bem-vindo. Este é da Luxy, para sombra. Gosto muito, tenho uma infinidade de pincéis que vêm nas bolsinhas da Ipsi. Veio este serum hidratante. Veio também um creme de limpeza da pele, um creme de limpeza profunda. Creme de limpeza profunda. Veio também da MAC. Um rímel, lógico, miniatura, para a gente conhecer. Adoro o que vai na bolsa. Olha só. Nunca ganhei um rímel da MAC. E criei também, na bolsinha, este... Esta sombra, o pigmento, na cor prata, muito bonito. Ele é um branco, um branco prateado. Uau! É realmente bem branquinho. Estes foram os produtinhos que vieram na minha bolsa da Ipsi de dezembro. Uau! Mais um ano! E Maria Cristina vai continuar com a Ipsi no 2018. Quem gostou, por favor, não esquece de clicar no gostei, de comentar, de compartilhar e de se inscrever no meu canal, quem ainda não é inscrito. Um beijo grande para todos vocês. Fiquem com Deus e bye bye! Um beijo grande para todos vocês.